Música Comandando seus jogadores, Giovanni tocou e recebeu Aí o Wellington, solta o jogo pra direita, vem um chute de foda Música Bola volta pro Léo, espera a passagem, passou o Wellington, vem cruzamento, vem bola pra ele, toca de cabeça Ele toca de pé, direito cruzamento Música Música Wellington, joga a bola na área, vem o desluto de cabeça Música Neto Baiano Valeu com o Wellington, vem o chute de fora do Giovanni Música 0 a 0 aqui em Salvador Estamos na terceira rodada da Série B do Brasileiro O Wellington Fez a parede Bem ali O Xuxa Pra receber na frente o Xuxa É o João Paulo Em cruzamento rasteiro, afasta o Wellington Música 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 É a equipe do Guarani A equipe do Vitória Pernão O Wellington Escolou o lançamento Planete baiano Escolou bem, isso ele faz direitinho Música Tá na cola dele, Everaldo Votou o lance É aqui mais atrás dá um Wellington Música Lançamento pro Nino Ó um lançamento no pé do Nino Música O goleiro já irá para a cobrança. Lá no meio sobe o Wellington. E o Wani com ação. O goleiro já irá para o Bruninho. Dois na marcação. Primeiro chega o mineiro. O Bruninho consegue o cruzamento. Afasta parcialmente o Wellington. Dividido vai sobrar com o Rogério. Opção de cruzamento. A bola vem a meia altura. A zaga afastou. O Bruno Wellington de primeira. Boa bola para a Unicão. Ele é muito habilidoso. Pode fazer um gol. O Wellington é mandado aí. Bateu para o gol. Isso, experimentou de longe o Wellington. Lulinha. Lulinha. É para cima do Wellington. O Último instante. Conseguiu um desvio sutil que foi suficiente para tirar a bola do Elkson. O Wellington. E no Paraíba chega. Ganhou do Avni. Vai para a linha de fundo. Pedalou. Tentou. Muito jogador do Bahia aí. Fechando o espaço. E o Bote na hora. Acerta o Titi. Fechando o desarme. O Wellington bateu para o gol. Para o Brasil. E no paraíba. 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 O Wellington é de muito longe, vai arriscar, toma posição, pé direito na bola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá no fundo do gol, vitória. Mas o segundo, a bola entrou. Está calibrado o Wellington. Já fez um golaço nessa mesma posição. Pé direito na bola. Tem que se esticar todo o Vinícius para colocar para escanteio. Pega muito bem na bola o Wellington. Olha só, detalhe. No centro do gol, a bola com força e com efeito. Ainda tem uma leve desviada no meio do camisca. Ainda tem um golaço. Ainda tem um golaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.